Música E nesta quinta-feira a Câmara de Vereadores de Rio Branco vota o orçamento do município para 2011. A previsão de recursos chega a aproximadamente 390 milhões de reais. À espera de uma emenda, vereadores de Rio Branco que esperavam encerrar o semestre ontem, ainda não conseguiram concluir o trabalho. Sem votar o orçamento para 2011, eles não podem entrar em férias. E o orçamento depende de uma emenda de última hora que o executivo vai enviar para cá. A expectativa é conseguirem concluir o trabalho na sessão de amanhã. Cada vereador dá uma ideia, tem as emendas que precisam ser apresentadas, estamos aguardando uma que está vindo da prefeitura, nós precisamos analisar. E eu vi a opinião dos demais vereadores para poder fechar e aí sim entrar em votação. E isso achávamos que acontecia hoje, porém vamos ter que deixar para amanhã ainda. E amanhã votamos, se Deus quiser. Música